Você realizou a primeira venda na sua loja virtual, acabou de lançar e já entrou um pedido aí na sua loja, mesmo que você esteja trabalhando com estoque próprio ou com dropship. E aí vem aquela pergunta, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou emitir essa etiqueta? Como é que eu vou avisar o meu fornecedor desse pedido? Calma, nesse vídeo aqui eu quero mostrar de uma forma bem objetiva e prática, vou compartilhar a tela do meu computador e mostrar para você o que precisa ser feito para o seu cliente receber o quanto antes esse pedido, esse produto na casa dele. Então fica comigo, porque hoje nós vamos aprender bastante. Para você que está chegando agora aqui no canal pela primeira vez, eu me chamo Samuel Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia e para mim é um prazer muito grande estar aqui toda semana trazendo conteúdo de qualidade para você, para ajudar o seu negócio a crescer como sempre. Então nesse vídeo aqui eu vou pedir para você se inscrever no canal, bem se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e se você achar bacana esse conteúdo, deixa aquele like que ajuda bastante aqui também o nosso canal, combinado? O desafio de todo lojista é realizar a primeira venda, passar essa barreira, romper essa barreira, porque você montou a loja, fez todas as configurações, tudo ali que precisa ser feito. E claro, uma loja bem montada, toda atraente, isso facilita também na venda, principalmente a partir da navegabilidade, a harmonia ali das cores, a identidade visual bem ali acertada na sua loja. Isso é importante, tá gente? Não basta você vir com aquela ânsia de querer vender e você deixar esse outro lado que é totalmente importante, é essencial de ter uma loja bem montada. Depois de uma loja bem montada, você começou a divulgar e aí entrou um primeiro pedido na sua loja. E aí vem aquela pergunta, eu tenho recebido bastante aqui no canal, Poxa Samuel, como é que eu faço? Meu cliente vai receber isso de forma automática, a etiqueta é emitida de forma automática, eu preciso ir lá nos correios, entregar o produto, eu compro lá a etiqueta, bem, eu vou mostrar nesse vídeo aqui em dois momentos, tá? Bom, nesse vídeo nós vamos estar falando para aqueles que tem loja com estoque próprio, ok? E também aqueles que tem loja no formato dropship, eu vou mostrar depois que entrou o pedido. E até entrar o pedido na loja é padrão para todos os dois modelos, seja no estoque próprio, no caso o e-commerce tradicional que a gente fala, e para quem está fazendo dropship, seja nacional ou internacional. Eu vou mostrar então esses dois momentos. Então não pule o vídeo por nada, porque eu vou dar aqui várias dicas ao decorrer desse conteúdo aqui. Eu vou tentar ser bem objetivo, para você ver que é algo assim bem simples, não é nada muito complicado, tá? Principalmente quando você trabalha com a plataforma da Novenshop, você já tem algumas coisas integradas ali que acabam facilitando esse processo para você logista, beleza? E se você não tem loja ainda, estava pesquisando na internet, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e você caiu num lugar bom, tá? Eu tenho aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde você vai poder criar a sua loja e aí você vai poder ali fazer todas as configurações, ok? Eu vou também colocar um outro link aqui de um aulão completo para ajudar você na montagem da loja. E aí você vai ter um benefício que é 25% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano que você escolher dentro da plataforma. Combinado? Então agora nós vamos para a tela do meu computador. Eu vou falar nesse primeiro momento para quem tem o estoque próprio, tá? O que você precisa fazer, como é que você vai gerar a etiqueta. As pessoas elas se confundem porque às vezes tem etiqueta dentro da loja. Enfim, vamos na prática que eu acho melhor para poder exemplificar para vocês aqui, ok? Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, bora lá. Beleza? Estou aqui na área administrativa da minha loja de teste. Então provavelmente para você vai aparecer aqui os pedidos. Está vendo? Olha, lista aqui. Você tem vendas, lista de vendas, tá? Então eu vou pegar como exemplo esse pedido aqui, o 138. Então o pedido ele precisa estar para você como pedido recebido. E aqui eu já quero dar uma dica aqui para você, tá? Eu já peguei lojista que recebeu o pedido na loja, tá? A pessoa parece que tinha pago, o cliente pagou ali no boleto. E aí ele mandou um comprovante de pagamento para o lojista. Aí o lojista foi para poder agilizar e mandou o produto. Porém, a plataforma em si ainda não tinha sinalizado como pagamento recebido. Então a dica é, não envie mercadoria sem que a plataforma notifique para você pagamento recebido, tá? Pagamento recebido. Isso daí, gente, a plataforma está avisando para você. Ok, pode mandar esse produto sem problema nenhum. Eu recebi. Pode mandar o produto. Porque hoje o comprovante de pagamento, gente, a gente consegue montar em qualquer aplicativo de design, tá? Então não confie, ok? Então vai essa dica aí, porque eu já peguei caso aqui que aí o lojista ficou no prejuízo, tá bom? Então segue essa dica para você, tá? Então se o seu pedido está marcado como pagamento recebido, igual está aqui, ó. Então qual que é o status dele agora? Por embalar. Então aqui para você que tem o estoque próprio, aí você vai abrir esse pedido, né? Vai dar uma olhadinha aqui, ó. Tem o produto que foi comprado. Aí você tem os dados do cliente aqui do lado direito. Ó, entrega, tá vendo lá? Nuvem envio. Então eu já tenho aqui, ó, de um a dois dias úteis, ok? Já saiu aqui para mim já. O valor do frete está aqui, ó. Tá vendo lá? O valor do frete também já saiu. Beleza. Então esse pedido aqui saiu através do Correio Sedex via Nuvem Envio, tá? Então aqui vai uma outra dica para vocês também. Muitos lojistas se confundem. Por quê? Poxa, Samuel, eu estou utilizando o Melhor Envio, estou usando o Kangoo, estou usando o Nuvem Envio na loja. Só que eu não sei onde é que foi parar. Eu não sei onde é que está o pedido. Então, aí aqui, o próprio pedido, ele fala para você por onde que saiu o frete. Porque a plataforma, ela vai escolher sempre o melhor frete para o cliente. Sempre vai ser enviado, mostrado ali. Na hora que ele colocar o CEP, a plataforma em si, ela já, se você tiver mais de um meio de entrega, seja Kangoo, Nuvem Envio, Melhor Envio, a plataforma, ela sempre já vai fazer esse cálculo naquele CEP para ver qual que é a cotação mais barata para esse cliente. Então, é a própria plataforma que indica, fala, ó, o Nuvem Envio está mais em conta. Ah, para esse CEP aqui, ó, Kangoo está mais em conta. Então, ela sempre vai dizer. E aí, é claro que o cliente vai pegar a plataforma indicando o frete mais em conta, ele vai apagar aquela etiqueta, né, ali no pedido e vai sair por ele, tá? Então, se atente a esse detalhe, tá bom? Aí está aqui, ó, saiu por onde? Nuvem Envio. Então, como eu já tenho Nuvem Envio aqui dentro da minha loja, está aqui do lado esquerdo, ó, se eu clicar aqui em Nuvem Envio, é, uma vez que eu estou dando esse exemplo aqui para você com estoque próprio, tá? Tá vendo? O pedido já está aqui para mim, ó, é tudo já sincronizado, ó, está aqui, ó, o pedido já está aqui dentro. Ah, o envio, ó, o pedido 138. E aqui você precisa fazer alguns procedimentos, tá? Mas antes, está vendo aqui em cima que eu tenho um saldo, ó, saldo disponível, 20 reais, tá? Você precisa ter um saldinho aqui na sua carteira para você poder comprar essa etiqueta. E agora aqui também vai uma outra dica aqui. Já vou passando para vocês porque são perguntas e dúvidas que acontecem aqui no decorrer dos dias e também eu respondo aqui no canal. O seu cliente, ele pagou o frete. Ele já pagou o frete lá no pedido, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou colocar aqui para você, ó, o seu cliente, ele já pagou esse frete. Se você for aqui em vendas, lista de vendas, então eu vou aqui no pedido, tá? Vou fazer bem objetivo isso aqui, bem assim detalhado também. Olha aqui, ó, o valor do frete, 11,88. O valor do pedido, 632, do produto, aliás. O pedido, claro que aqui eu tive um desconto, né, do método de pagamento. Olha aqui, ó, 581. Então, nesse valor aqui, já está, o total aqui já está contemplando também o valor do frete. Então, o frete, ele já pagou para você, tá? O cliente, ele já pagou esse frete. Então, você não precisa se preocupar. Ah, mas eu vou ter que comprar a etiqueta aqui. Não, na verdade, você está agilizando esse frete. Por quê? O pedido, ele não está liberado ainda para você sacar. Então, o que você faz? Você tem que vir aqui, coloca um saldinho dentro do Nuvem Vio, para você poder já agilizar a emissão da etiqueta, beleza? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Você vai abrir o pedido, ó, tá vendo? Abriu o pedido aqui. E aqui, você vai comprar, ó, comprar etiqueta. Esse é o procedimento que você faz quando entra um pedido na sua loja, quando você tem estoque próprio, tá? Então, você vai vir aqui, ó, se quiser também, pode incluir a declaração de conteúdo. Coloca a declaração de conteúdo. E aqui tem um lembrete, ó, desbloqueie o pop-up do navegador, tá? Aqui, por quê? Geralmente, ele abre um pop-up aqui. E aí, não vai ser visualizado o que você precisa ver. No caso, seria a declaração de conteúdo, beleza? Então, eu vou deixar habilitada a declaração de conteúdo e vou clicar aqui em comprar. Ó, vamos comprar. Ó lá, ó, tá aqui o saldinho, tá vendo? Total a pagar 11,88. E aí, eu vou ficar com o saldo final na minha carteira de 8,12. Beleza, ó, vou clicar em comprar. Ó, tá aqui. Olha só, olha só o que que ele abriu pra mim, ó. Ele abriu somente a etiqueta de destino, tá vendo? Só a etiqueta já com o código de rastreio que tá aqui em cima, ó. Ó, cadê a declaração de conteúdo? Ele não abriu, porque provavelmente o meu navegador tem um bloqueador de pop-up. Então, eu vou voltar lá na Nuvem Shopping de novo, lá na loja. Olha aqui, ó, tá vendo? Pop-up bloqueado, ó. Se eu clicar aqui... Ó, tá vendo? Continuar bloqueado. Não, eu vou liberar ele, ó. Clico aqui em sempre e vou clicar em continuar. Concluir no caso, né? O que que eu vou fazer de novo aqui, ó? Eu vou vir aqui no nosso envio. Vamos lá no novo envio. E eu vou comprar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Tá 8,12. Então, eu acho que eu vou ter que cancelar aqui. Deixa eu ver se eu consigo comprar de novo. Pera aí. Vamos abrir aqui. Código de rastreio. Tá, eu vou copiar ele aqui. Aqui, ó. Reimprimir a etiqueta. Tá legal. Teve umas atualizações aqui em cima, ó. Reimprimir a etiqueta. Vou clicar aqui. Olha aí a declaração de conteúdo que tá faltando. Tá vendo? Eu vou colocar ela aqui e vou clicar em reimprimir. Vira aqui. Ó, o total que eu vou pagar. Não vou pagar nada porque eu estou reimprimindo, tá? É até bom acontecer isso aqui pra mostrar pra vocês na prática, ó. Comprar. Agora sim, ó lá. Declaração de conteúdo. E aqui do lado, a etiqueta. Tá vendo só? Olha só que bacana. Já sai tudo preenchidinho aqui, bonitinho, ó. O produto. E aí, essa declaração de conteúdo você vai precisar. E aqui tá a etiqueta, já com código de rastreio aqui pra você poder utilizar. E aí, você vai fazer o quê? Imprimir esses dois documentos e aí você vai fazer a embalagem normal do seu produto. Você vai embalar o produto e vai colocar, né, essa etiqueta e a declaração de conteúdo. Caso você tenha o estoque próprio. Então, você viu, você faz todo o procedimento por aqui, tá? Da emissão de etiqueta. O que eu quero mostrar agora pra você é no caso que você tem ali o dropship. Entrou um pedido na sua loja e aí você está trabalhando com o dropship. O que você precisa fazer pra que esse produto seja enviado pro teu cliente. Vamos ver agora. Eu vou pegar aqui e vou voltar lá no administrativo. Vou deixar até aberto isso daqui. Voltar aqui no administrativo. Então, digamos que você tem aqui esse mesmo pedido, tá? O pedido entrou aqui pra você e você tá trabalhando com o dropship. Agora eu vou abrir aqui uma outra loja que eu tenho, porque essa aqui eu não tenho o dropship instalado nela. Eu vou abrir uma outra loja aqui, um outro administrativo, pra mostrar pra vocês aonde é que você vai fazer o pedido pro fornecedor. Beleza? Então, fica aí que eu já volto contigo. Beleza? Então, eu estou aqui no administrativo da loja, né? Agora eu vou mostrar pra você como você vai fazer o pedido no seu fornecedor quando você está fazendo o dropship, tá? Eu acabei de dar o exemplo do estoque próprio e agora nós vamos mostrar aqui no caso de você estar trabalhando com a sua loja no formato dropship. Então, você tem aqui o pedido, né? O pedido 140, tá? Então, esse pedido aqui, tá vendo? O pedido recebido, pagamento recebido. Beleza? Então, tá aqui. A gente pode até ver aqui o produto, né? Que foi comprado, tá? Beleza. Aí, o que você vai fazer, né? Geralmente, é uma dúvida dos lojistas que também trabalham com dropship. Tanto ele nacional, quanto internacional. Samuel, é tudo automático? Eu coloquei o produto, entrou à venda ali na minha loja. O meu fornecedor já vai saber isso automaticamente? Não. Não vai. Tá? Vou mostrar até onde é feito de forma automática. Mas, numa parte do processo, vai depender da sua ação também. Qual que é a sua ação? Fazer o pedido no fornecedor, tá? Mas, é bem simples. Eu vou mostrar aqui pra você. Você precisa fazer esse pedido no fornecedor, pra ele poder agilizar o envio do produto pro seu cliente, tá bom? Então, vamos entrar aqui, ó. E aí, como é que você faz o pedido pro seu fornecedor? Você vai lá no seu dropi, tá vendo? Tá aqui com o meu dropi, tô com ele aberto. E aqui do lado esquerdo, ó. Tá vendo que tem uma bolinhazinha vermelhinha bem em cima do ícone de pedidos? Porque aquele pedido pago que está na minha loja, no Venshop, ele já está aparecendo aqui pra mim, ó. Pedidos. Você clica aqui em cima desse ícone, né? Se você quiser, você pode até aumentar aqui também. Vai ficar mais fácil, ó. Pedidos, tá vendo? Então, você vai clicar aqui em pedidos. Deixa eu fechar aqui de novo. Só pra exemplo ficar pra você que dá pra você ver o rótulo de cada ícone daqui também, ó. Clicando nesses três tracinhos, fica mais fácil pra você também. E aí, cada um usa da forma que achar melhor, tá? E aí, já vai aparecer aqui pra você, ó. Liberado, tá vendo? Coluna liberado. Liberado, aguardando envio, concluído, cancelado, arquivado e todos. Caso você entre aqui, agora vai uma dica legal pra você, tá? Se você entrou aqui na sua loja, aliás, aqui dentro do seu Dropi, e você clicando aqui em pedidos, se ele não aparecer aqui em liberado, o que você pode fazer? Às vezes, não deu tempo na loja fazer o envio da informação pro Dropi e fazer essa atualização aqui. O próprio Dropi fazer a atualização. Então, você pode vir aqui, ó, em atualizar. Tá vendo? Tem esse ícone aqui do lado direito, você clica em atualizar. E aí, você vai clicar na primeira opção, todos os pedidos, tá? O que ele vai fazer? Depois você vem aqui, ó, atualizar. Ele vai forçar a atualização aqui da loja com o Dropi. Então, ele vai verificar tudo, ó. Aí, sim, ele vem e aparece aqui pra você, tá? Com certeza ele vai aparecer. Pago, pendente, enfim, ele vai trazer o status que vai estar lá na loja. E aqui tá o pedido que foi feito, ó. Tá vendo? Foi esse pedido aqui que foi comprado, o valor de venda da sua loja, e aqui o valor que você vai pagar ali no Dropi. Aliás, no AliExpress, tá? Lembrando que isso aqui é um produto de teste, tá, gente? Isso aqui não tem nada, a gente não setou nenhuma precificação aqui. Então, é só pra mostrar pra você o processo de realização do pedido. Uma vez que o seu pedido já está aqui, liberado, então o que você faz? Você vem aqui, ó, clica em fazer pedidos. Antes disso, tem uma dica que eu preciso passar aqui pra você, tá? Vou até pedir pro meu editor colocar um blur aqui, só pra poder ficar privativo aqui com as informações. Aqui, tá vendo que tem o nome do cliente? No caso, aqui tá o meu nome mesmo, tá? Então, tem um lápis aqui do lado, ó. Editar dados do cliente. O que você precisa verificar? Se você for fazer o pedido e ele der CPF inválido, então você precisa verificar se o seu cliente colocou o CPF corretamente lá na sua loja virtual. Porque esses dados ele tá puxando de lá, tá? E agora, o site do AliExpress, ele tá fazendo o cruzamento dos dados. Então, se o nome do Samuel tá aqui no pedido, o número de CPF que tá aqui tem que bater com o número que tá lá na Receita Federal, tá bom? Se não, vai dar erro. Vai dar CPF inválido e aí você não vai conseguir fazer o pedido. Ele vai ficar com um xizinho ali. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Você vai clicar aqui em fazer pedidos. Vamos colocar aqui separadamente, né? Ou agrupar os fornecedores, mas como eu só tenho um pedido, né? Uma venda, então você clica aqui, ó. Tá vendo? Na hora que você clicar em fazer pedidos, ele vai correr aqui duas bolinhas aqui ao lado, tá? Deixa eu clicar aqui. Vamos clicar pra fazer o pedido. Essas bolinhas aqui, ó. Vamos ver. Ó lá, tá vendo? Deu ok aqui, ó. Se o seu aparecer um xizinho vermelho aqui, você põe o mouse em cima do xizinho, ele vai falar pra você CPF inválido. O que você vai ter que fazer? Entrar nessa opção que eu mostrei agora há pouquinho aqui. Tá? Você vai precisar corrigir esse CPF. Então, ali não tem jeito, tá? Aí, nesse caso, você vai precisar entrar em contato com o cliente, né? Verificar com ele as informações antes de você prosseguir. Porque você não vai conseguir fazer o pedido no fornecedor. Tá bom? Porque agora o AliExpress tá cruzando essas informações. E aí, pra não ter erro nenhum, tá? Então, aqui, já tá um passo de você realizar esse pedido. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, você vai clicar aqui em pagar no AliExpress. Aí, ele vai lá pro site do AliExpress. E aqui, já vai vir aqui, ó. Ó lá. Confirmar compra, tá? Então, aqui nesse... Eu vou caminhar só até aqui, né? Porque a gente não vai fazer o pedido mesmo. Então, aqui você já pode clicar em confirmar compra. E ele já vai aparecer pra você um pop-up aqui. Pra você poder realizar o pagamento desse pedido. No caso, pro seu fornecedor já agilizar o envio desse produto pro seu cliente. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui de uma forma bem explicadinha. Mostrando pra quem tem estoque próprio. E pra quem tem estoque, no caso, trabalhando com dropship, tá? Então, se você tem uma dessas duas modalidades, esse vídeo aqui vai te ajudar por quê? E aí? Vendi. E agora? O que eu faço? Esse vídeo, ele veio pra responder essa pergunta e ajudar você também. Quero deixar um outro recado bacana aqui. Se você tem dificuldade no término de montagem da sua loja, nós aqui do canal Quero Aprender também oferecemos essa consultoria, esse serviço de montagem de loja, se você precisar, tá? Ah, Samuel, eu caminhei até um certo ponto assistindo seus aulões aí da internet, no YouTube. E eu tô meio inseguro de poder lançar minha loja. Então, não tem problema. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link ali pra você poder agendar um horário exclusivamente comigo, tá? A gente vai fazer ali uma reunião ao vivo via Google Meet. E aí eu vou dar uma olhada na tua loja e acertar tudo o que precisa. Isso de forma, assim, ao vivo, na hora, tá? Não vou te passar, ó, você vai arrumar isso, 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 pronto. Você leva pra casa, você se vira, arruma um profissional. Não. Eu vou acessar a sua loja, vou compartilhar minha tela com você e vou ajustar o que está faltando na sua loja pra ela ficar 100% pra você poder lançar uma loja profissional na internet. Aqui embaixo na descrição tem um link pra você agendar um horário comigo. E se você quiser, pô, Samuel, eu não tenho paciência, eu quero contratar o seu serviço pra montar minha loja. Também eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link pra você clicar nesse link ali. Vai ter ali, ó, solicitação de orçamento. Clica nesse link, vai cair aqui dentro do nosso sistema e eu vou mandar uma proposta pra você. E vai ser um prazer ajudar aí você a realizar o sonho de ter uma loja virtual profissional, A gente vai tomar conta de todas as configurações. Eu vou entregar ela pronta pra você começar a divulgar e já começar a fazer as suas vendas. Belezinha? Eu vou deixar mais dois vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vai ajudar você. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.